Olha, todos os dias nós divulgamos acidentes de trânsito aqui no Balanço Geral. E hoje vamos trazer um balanço dos atendimentos da Secretaria Municipal de Trânsito de Toledo com dados dos primeiros meses deste ano. Diariamente temos mostrado aqui no Balanço Geral acidentes envolvendo automóveis, caminhões, motocicletas, pedestres, mas acidentes que resultam em danos materiais, ferimentos leves, moderados e até mesmo óbitos. Pensando nisso, o Balanço Geral sempre se enganjou com as autoridades de trânsito no sentido de preservar a vida e evitar acidentes. Por isso, nós viemos hoje na Secretaria de Trânsito da Guarda Municipal aqui na cidade de Toledo para conversar com o Rafael Fonseca, porque a Guarda realizou um levantamento dos primeiros três meses deste ano de 2018. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Rafael, esses números são animadores? Olha, posso dizer que não. O animador seria o zero. Mas, assim, nós podemos dizer que estamos tentando trilhar um caminho para a redução desses números. Com base nessas estatísticas, a gente encontra os usuários mais prejudicados e vamos criar algumas ações para evitar que eles se envolvam em futuros acidentes. No ponto de vista da Secretaria de Segurança e Trânsito, como é que o motorista tem se comportado no trânsito de Toledo? É perceptível que muitos ainda dirigem, conduzem os seus veículos com um pouco de imprudência, tendo em vista que a maioria dos acidentes são em cruzamentos. Temos algumas quedas de motocicletas, porque a nossa lista é voltada a vítimas de acidentes de trânsito. Então, nós contabilizamos o acidentado, a pessoa que se vitimiza ali no acidente. Então, nós percebemos que existe um grande número de motociclistas envolvidos em acidentes, mas que isso provavelmente vem de, digamos assim, de um acidente ocasionado em cruzamentos de vias. A gente sabe que o trânsito não é feito só do carro de passeio, da motocicleta, do caminhão, mas é feito também com a participação do pedestre. No dia 8 desse mês, foi comemorado o Dia Mundial do Pedestre. E como o pedestre de Toledo tem se comportado no trânsito? A grande maioria dos pedestres tem uma consciência bem elevada sobre a sua importância no trânsito e a sua responsabilidade no trânsito, como atravessar na faixa, esperar o veículo parar para que ele tenha preferência, não simplesmente adentrar na faixa de pedestres. No dia 8, nós iríamos realizar uma campanha voltada aos pedestres, porém, foi um dia que choveu, então nós cancelamos a ação. Contudo, no ano que vem, nós iremos desenvolver uma campanha, durante o ano todo, voltada ao pedestre, onde nós infantilizaremos o Sinalizando pela Vida, que é um sinal onde o pedestre indicará que ele tem a intenção de atravessar a via, que é só indicar com o braço, pedindo a passagem ao veículo. O veículo parando, ele tem a preferência, porque nós entendemos que o pedestre também tem que sinalizar as suas ações no trânsito. Quando ele não sinaliza, o motorista não sabe se ele quer atravessar na faixa ou não, e daí causa um certo embrólio ali. Talvez o motorista não chegue a parar o veículo, porque ele não entende que o pedestre queira passar. Então, todos que participam do trânsito têm que sinalizar o veículo, o ciclista, o pedestre também. E o que diz o levantamento feito pela Guarda Municipal nesse primeiro trimestre de 2018? Olha, nós conseguimos localizar a faixa etária dos envolvidos nos acidentes de trânsito, que geralmente são jovens, entre 18 e 24 anos. Conseguimos identificar que os três dias com mais ocorrências de vítimas de acidentes de trânsito são aos sábados, seguidos pela sexta e terça-feira da semana. E também nós encontramos a faixa de horário que eles se envolvem em mais acidentes, que geralmente é entre as 17 às 21 horas. Talvez por causa da pessoa se deslocando para casa, esteja fadigada, um pouco cansada ou até mesmo estressada por causa do trabalho, onde ela requer um pouquinho mais de atenção no trânsito e, às vezes, por causa desses fatores, ela se envolve em um acidente. A partir desses levantamentos, o que vocês pretendem fazer, então, para reduzir esse número de ocorrências? Pretendemos realizar algumas campanhas voltadas, relacionadas à educação para o trânsito. Também, se for necessário, a fiscalização do trânsito, em caso de embriaguez, algo nesse sentido. tentaremos realizar algumas campanhas, todas elas, digamos assim, fixadas, tabuladas, em cima desses dados, para que a gente consiga atender realmente quem se envolve no acidente de trânsito, para não, digamos assim, desperdiçar energia.